A influenciadora Fabiana Justos voltou ao hospital na última segunda-feira, dia 1 de julho, após anunciar que está em remissão após um quadro de leucemia mieloide aguda. Fabiana esteve no hospital para tomar a medicação de manutenção após o tratamento da doença. Todo mês ela toma o remédio durante uma semana. Bom dia, gente! Essa é a semana que eu tomo meu remédio todos os dias, que é o remédio de manutenção, né? E já tô aqui, tô aqui sozinha hoje, sem acompanhante. Mas é porque é rápido. Em uma horinha, mais ou menos, eu saio daqui. E é isso. E aí eu vou tomar já pelo porte. É que eu não sei se vocês vão achar meio esquisito dele. Eu tirei o curativo, tá vendo? Aqui era uma incisão que ele faz, acho que pra passar o tubinho, não sei direito. E aqui é onde tá o porte, que tá com esse curativo meio esquisito, mas tava com outro curativo. A Luara, que cuida de mim aqui, entrou e aí eu fiquei com vergonha de continuar. Ai, gente, tá aparecendo esse negócio. Ela falou que vai fazer um curativo bonitinho pra ficar aqui, porque eu tô achando muito estranho ficar vendo esse corte. Eu tenho muita pressão. Enfim, hoje eu vou tomar meu remédio por esse porte que a gente colocou semana passada. Então vai ser diferente. E aí, depois eu conto pra vocês como é que foi. Mas é isso, basicamente. Hoje eu estou sem companhia, então vocês vão ser a minha companhia. Gente, acabei de funcionar pra começar a tomar o remédio. Primeiro eles dão o remédio pra enjôo, porque esse remédio de manutenção dá enjôo. Então eles dão o remédio pra enjôo que dura três dias e aí eles vão me dar o remédio de manutenção. Mas pra funcionar doeu, viu? Porque o porte tá muito dolorido. O porte é um cateter que eles colocam dentro da pele. Não sei se chama cateter, mas é tipo um cateter. O outro era pra fora da pele, não sei se vocês lembram. Esse fica pra dentro. Então, o mês todo eu posso molhar, posso entrar no banho sem ter que cobrir, etc. É mais prático que o outro. Porque o outro eu tinha que cobrir no banho toda vez. E aí, nessa semana que eu tomo esse remédio, aí sim eu tenho que cobrir. Porque ele vai ficar funcionado a semana toda. Mas eu achei muito mais prático assim do que do outro que eu tava usando. Com aqueles fios grandes, pendurados, sabe? O que doeu não foi a picada. A picada, pra mim, não é tanto problema. O problema é que ela tem que apertar, né? Pra sentir aonde ela vai furar. É nessa apertada que dói, porque eu tô com um músculo muito dolorido. Porque o porte prende no músculo. E eu fiz na sexta-feira. Então, ele tá inchado e muito dolorido ainda. E aí, ela teve que apertar bastante pra poder furar no lugar certo. E aí, essa apertada dói, viu? Então, eu acabei de pedir um remédio pra dor pra ela. Pra ver se melhora um pouco. Mas, enfim. Ela falou que a partir da semana que vem já vai ser outro porte. Assim, que eu não vou sentir essa dor e tal. Porque é muito recente. Acabei de colocar. E aí, ó. Ela fez um novo curativinho. Pra não ficar olhando o corte. E é isso. Agora eu vou esperar os remédios entrarem. E já já tô em casa de novo. Minha mãe acabou de me ligar chateadíssima. Falando, como que você não me avisa que você tá sozinha no hospital? Eu terei ido com você. É óbvio que ela falaria isso. Por isso que eu não avisei. Porque ela já vem amanhã comigo. Eu falei, é muita coisa. Não quis dar trabalho. Mas, enfim. Ela falou, filha, eu sempre tô aqui por você. Fofinha. Te amo, mami. Tchau, tchau.